Veja só, preso em José Edmilson por tráfico de drogas na cidade de Buquim, essa terra tão bonita, cidade bonita Buquim, tá se acabando ali, nas mediações, naqueles povoados, na droga, Deus me livre, a terra da laranja, rapaz, Deus me livre, vamos lá. Olha a bareta, policiais do 6º Batalhão, por meio da 2ª Companhia, prenderam José Edmilson de Jesus, vulgo Nenzinho, acusado de tráfico de drogas na cidade de Buquim. A prisão foi efetuada quando os policiais já estavam realizando patrulhamento ostensivo no município e avistaram o Edmilson em atitude suspeita. E ao abordá-lo, perceberam o nervosismo exagerado e resolveram averiguar seus dados junto ao Centro Integrado de Operação de Segurança Pública, o CIOSP, que constatou que Edmilson tinha mandato de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas. Até o exposto, o indivíduo foi conduzido até a delegacia do município de Lagarto para que fosse tomar a devida providência, ou seja, para que ele fosse recambiado até um presídio aqui da nossa capital, Jurandir Araújo, para tolerância zero. É com você, bareta. Está aí, Edmilson estava procurado pela justiça. É brincadeira, Edmilson? Edmilson tem envolvimento com tráfico de drogas. Não era melhor ter envolvimento com laranja? Não era? Carregando os caminhões de laranja? Trabalhando num campo? Edmilson queria droga. O negócio dele é droga. Não é? É aquela história. Ninguém quer mais bater uma alavanca para fazer uma cerca, não, viu, bicho? Ninguém quer mais na roça aqui, ó. Ó. O pai dele, o avô, deve ter feito isso. Mas eles hoje não querem isso, não. Uma vez eu estou indo para a cidade de Buquinha ali. Não vai para o Buquinha ali, para a instância. Foi. Pedrinha ali. Rapaz, eu vi três caras fumando um baseado que era maior que essa caneta. Na pista. Os três, ó. E eu disse, meu Deus, que se eu não tivesse com essa missão de ir para o tal lugar e eu levar os três. Ó, rapaz, andando na BR, fumando cada um cadacharo, ó. Eu disse, meu Deus, como é que está mudado? Eu olhando para os colegas, eu disse, ó. Veja os três ali, ó. Aí chega lá, papai, papai. O que é, meu filho? Tem aí uma garapinha aí, porque a glicose está virando na gota. Cuspa aí, papai. Sai nada. Pouca seca, a maconha velha está comendo lá. Os neurônios deles, os neurônios, né? O neurônio, como é, rapaz? Neurônios. Não é? Comendo ele lá. O zóio chega a estar... Papai, eu vou acender essa fogueira com o zóio. Chega a estar... A história é essa. Vai estudar, rapaz, para ser alguém na vida. Vai estudar para dar conforto à sua família. Vai estudar. Viu? Vai estudar para ser alguém na vida. Já vi vida de fuleiro ter resultado, rapaz. Às vezes o pai é tão pobre, coitadinho. E que as minhas esperanças são meus filhos. E os filhos só dão desgosto, desgosto, desgosto. Como é que pode? Então ninguém aguenta mais. De tantos problemas que a família... Que um filho traz para a família. Como é que pode? Tem que estudar para ser alguém na vida. Para ter um país com o mesmo ladrão. Porque tem muito ladrão nesse país. Porque aí o povo não é politizado. O cara chega, me dê 10 contas aí que é o voto do senhor. Me dê 30. É isso aí, rapaz. É isso aí que vocês estão vendo aí. O país vive desse jeito. Muita corrupção. Não havia uma empresa como essa Aldebrecht. Ganhava tudo nesse país. E também tanto ganhava quanto pagava. Para uma porrada de ladrão, de corruptos que vocês votavam. Que o povo votava. E agora eu espero que as pessoas tenham muita consciência. Não é só naquele eixo do sul, lá de São Paulo, Paraná. Tem todo tipo. Ninguém dá nada a ninguém sem ser retribuído. Ninguém banca a campanha de ninguém para não botar alguma coisa no bolso também. Então não é só lá, não. Aqui no Nordeste, em todo lugar. Aqui também não está livre disso, não. É só investigarem. E tem negro aqui, ó. Dormindo pouco. Não é? E quem está dormindo pouco, não é? É o povo. Que está passando necessidade. Está passando fome. Está em hospitais públicos. É uma vergonha. Um país que se paga, se gasta tanto com saúde. Ninguém sabe onde é o dinheiro da saúde, rapaz. Por morrer nos corredores, rapaz. Pedindo nos programas de televisão para fazer uma cirurgia. Que é isso. Às vezes eu não gosto nem de tocar em política. Primeiro que eu não gosto de política. Mas eu estou obrigado a falar porque eu não vou me ausentar de ver tanto ladrão. E eu não falar aqui. Que tudo para mim é igual a esse bandido que eu falo aqui. Tudo igualzinho. Não muda nada. Para mim é tudo igual. É só ter autorização para eu filmar ele lá. Mas quando eu chego lá tem 355 mil advogados botando a mão para não tirar. Para mim é igual ou pior. Olha, se tivesse que ter um corneteiro e um bom fuzileiro, quem ia ser aí? O desporto está tudo no paredão. Chama as véias para beijar a boca deles. Último beijo da morte. Um beijão, como diz. Na gíria. E aqui, a réda, três pingos dinossóis, chora. E eu com o bicho aqui armado aqui, olha. Aí a turma disse. Bata a caixa aí. Não pode estar vivendo a terra, não. Vou com os olhos abertos para ver a broca da bicha. Pum! Caía tudo. E eu disse, agora a viúva, se a senhora puder enterrar, leve o seu defunto e enterre. Se não, deixe que a gente leva para São João Batista. Indigente. Agora, o cara rouba o país. Não devolve, rouba, vamos dizer assim, 500 milhões e dá 50 milhões. Você viu as mansões que os caras estão vivendo? Ontem, se vocês assistiram, cada um vivendo em mansões. Aqui é o tal do Fernando, não sei o quê. Fernando, não sei o quê. Porque mora numa mansão, tem cara de bandido da porra, cara. E os outros, e os outros, tudo vivendo bem, porra. Eu queria que o Moro deixasse de cueca. Como um pobre, quando pede uma geladeira, quando não paga, a loja. O oficial de justiça chega lá, olha. Aí leva a geladeira, o bichinho fica lá. Nem o gogó do menino ele tira e deixa lá de fora. Por que não deixa tudo de cueca? Deixa com as mansões, quer dizer, os caras não tinham nada. Roubam, roubaram o país nesses 12, 13 anos, ainda querem ficar com alguma coisa? E por que não dividem isso com o povo brasileiro, que foi roubado? Por que não dividem o roubo com todos os brasileiros que pagaram os impostos? Que pagaram uma gasolina cara para a Petrobras para eles encherem o bolso? Porque até hoje eu nunca recebi nada do Estado, da União, pô. Eu só faço pagar a União. A União aumentou o PIB, aumentou não sei o quê, aumentou comprar mais avião, comprar não sei o quê, cada um vai morar. Você sabe que quando eles viajam para o Europa, lá leva 40, 50 pessoas com eles dentro. E o que paga é o Estado, é o país. Eu nunca fui convidado, mal conheço Brasília. Quer dizer, e o povo pagando os impostos, pagando os impostos. Ah, depois de 60, o velho tem que se aposentar para ir passear, fazer turismo com quem não está no jegue, né? Fazer turismo no jegue, andando, né? Quem faz turismo é um cara que tem dinheiro. Eu estou mentindo. Quem pode fazer turismo é quem ganha dinheiro, porra. O aposentado para fazer turismo no Estado. O homem que gasta 700, 800 contos, até mil contos de remédio por mês. Qual é, Lula? Deixa dessa, porra. Deveria estar tudo, rapaz, eu não sou político. Eu não sou político. Porque se eu quiser ser político nesse Estado, eu já seria político nesse Estado. Seria persistente, como alguns são persistentes. E eu não sou. Porque o povo me conhece. Talvez eu não possa agradar a todos. Mas alguém sabe da minha luta para sobreviver, para viver onde eu estou hoje. Se eu tenho alguma coisinha hoje, graças a vocês e a TV, que é que estou em mim, e a minha potência também, do trabalho. Eu disse ontem ao meu patrão, eu não sou bonito. Eu dou dinheiro. Eu não sou bonito. Eu trabalho. E vendo o meu produto quando eu vendo aqui. Não estou aqui preocupado com isso. Estou preocupado de trabalhar até o dia que Deus me der, não é, luta. Porque eu não estou mais a um menininho de 40, nem de 50. De toda a idade a gente vai cansando. E eu não sou daquele velho que gosta de ficar numa cadeira com um pedaço de pau aqui, assim, ó. Eu tenho uma raiva da peste de cadeira de balanço. Eu não sei se eu tenho uma lá em casa. Nem tão pouco de comprar pão cinco horas da tarde em um jornal debaixo do braço. E olha que ele vem aposentado. Aí deita lá, deixa aquele caldo na poltrona, aquela marca dele. E fica esperando o café das seis e meia, né? E a boca... Que é isso, porra? Eu gosto de estar na rua. Ainda hoje trabalho com o meu grupo. Vou para a rua aprender. Com todo o trabalho, não faço bandido, prendo o bandido. Porque tem gente que sai fazendo bandido. Eu não faço bandido. Eu prendo o bandido. Mas não faço bandido.